Oi hambúrgueros! Eu sou a Juliana, o Paulo não chegou ainda. Eu sou a Tata Monteiro, do blog Aquara do Menino. Eu sou o Léo, do Gormeia Dois. Eu sou a Raquel do Gorma Delícias. E nós somos os caçadores de hambúrgueres! A gente está no Abrati, que é o restaurante da Rede do Outback, um restaurante italiano que está inaugurando aqui no Rio de Janeiro. E está essa galera toda bonita, linda, maravilhosa. Menos o meu maravilhoso, do Paulo, que ainda está chegando, que está no trabalho até a gente. Ele está aqui imaginário, assim, ó. Imaginário, é. Aí toca o Paulo aqui. Oi, Paulo! E a gente já comeu pra caramba. Eu vou mostrar algumas coisas que a gente já comeu. E a gente não vai comer mais. Eu não sei se vocês continuam assistindo. Eu esqueci de falar, ele tem canal, o Gormeia Dois, ó. Segue aqui. E ela também tem canal. Também tem, Gordelice oficial. Isso. É oficial. Eu também tenho canal. Você tem canal? Tem. O blog é a cara do Rio. Eu não sabia, cara. Deixa eu te desculpa. Ela também tem canal, gente. Mas é porque não é que nem muito. Mas o nosso canal é pequeno. Não, não. O meu é muito pequeno. Ai, pequenininho. Tô se vestindo do Paulo hoje. Por que que batizaram isso pra gente? Eu sei. Sempre quando a mãe fala, não bebe bebida que não sabe o que que é. Não bebe. Eu tô ainda com o dente sujo de morto no Paulo. Eu tô com a minha extravagem toda. Agora tá mesmo. Tchau. 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 Tchau, Tchau. Calma, calma, calma. Vai sair. Tá todo mundo dando pra ele, né? Tchau. Tchau, функção. Peraí. Concentra. Incorpora o Cigan oriôr. É... O que que eu vou falar? Cheguei atrasado, mas cheguei a tempo. Olha esse caldo aqui. É, o caldo não pode cair. Igual aquela vez, lembra? Esse aqui é o... Eu esqueci o nome, eu não lembro mas o nome do prato. Deixa eu virar o cardápio aqui, peraí. Esse aqui é o fileto marsala. prato muito bonito, muito bem montado agora a gente vai descobrir se tá gostoso muito gostoso vamos ver a massa agora é Alfredo, né? muito bom Alfredo gente, eu não curto sopa esse é o fileto marçal que é maravilhosa, gente com cogumelo aqui, essa abóbora me convenceu e esse é o primeiro mojito sem álcool que é tão bom quanto o mojito com álcool aliás, é um mojito desconstruído, né? porque ele tem amora e assim, no rei tradicional é só com hortelã e eu acho que tem mais uma coisinha limão, limão de limão suco de limão e esse aqui, tipo maravilhoso eu acho que tem mais uma coisinha então, esse é um pouquinho do Abraccio cotina italiana isso, lá foi então vamos lá vai inaugurar aqui no Rio de Janeiro dia 25 de julho aqui no Rio Design Barra a gente veio só pra prévia, gente a gente tá com moral, cara por causa de vocês a gente mostrou alguns pratos tem mais pratos no cardápio esses foram os do dia do lançamento o cardápio é bem grande eu gostei disso que o cardápio é grande eu não gosto de lugar que só tem três opções tem muita coisa e eu fiquei sabendo que aqui você pode falar assim ah, eu queria trocar um ingrediente tal tirar tal ingrediente que é pra você se sentir bem em casa mesmo uma coisa também que eu queria falar pra vocês que é legal é o seguinte quando vocês vierem aqui vai no banheiro que tem um negócio muito engraçado tem uma coisa legal no banheiro é muito legal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu espero que vocês não tenham passado fome e que vocês conheçam logo o Abratio porque vale muito a pena a gente achou muito legal eu tava muito curiosa e muito ansiosa pra vir aqui conheço logo não só depois do dia 25 não, dia 25 mas tá chegando tá chegando a pé então é isso gente não esquece de se inscrever se você gostou desse vídeo se vocês gostaram desse vídeo deixa um like assina o nosso canal e até a próxima é que eu comi tanto 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 que eu abri a calça aí eu não aguentei abrir só o botão aí eu fui abrir o zíper também se você também faz esse tipo de coisa deixa um like que eu vou entender que você é dos meus comilão comilão eu sou comilão também mas também não chega tanto você comeu muito menos que eu hoje eu sempre como muito menos que você gente hoje eu comi como se eu estivesse na guerra esfomeada não parece não mas a Juliana come mais do que eu e não parece não mas a gente tá no Rio com esse casaco tá frio veio aquela frente fria que nevou nevou no país inteiro nevou até no sul do Ceará veio a frente fria do John Snow olha que ela veio o inverno tá chegando o inverno tá chegando a noite é escura cheia de horrores e a gente tá indo pra casa agora muito obrigado um beijo e tchau tchau